Pai, meus irmãos, nós vamos começar a nossa devocional de hoje. O tema dela é Refúgio. Lerei o Salmo 62, do verso 5 ao 8. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus depende a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Irmãos, em tempos em que nós enfrentamos uma situação completamente atípica, em que nós temos uma peste, nós temos isolamento social, começamos a ver a economia do país estando desestabilizado e os governantes sem saber o que fazer. Muitas vezes nós sentimos falta de um refúgio. E todos nós procuramos um refúgio. Muitos de nós, durante a vida, procuramos refúgio em nossos pais, depois procuramos nas pessoas em que amamos, procuramos também, estranhamente, em nossos filhos quando eles vêm. Buscamos refúgio nos amigos. Com isso, nós muitas vezes nos decepcionamos com as pessoas. E aí buscamos refúgio em outras coisas. Buscamos refúgio no trabalho, na carreira, no estudo, nos livros, na academia, nos títulos, no dinheiro, no sucesso. Buscamos refúgio também na vida desregrada, nas bebidas, nas drogas. Buscamos refúgio nos filmes, nos títulos, nos livros, nas séries. Buscamos refúgio no esporte, nas trilhas. Ou seja, buscamos refúgio no divertimento, em vez de buscar na sólida rocha, que já nos foi dado a quem é Deus. É Cristo. Quando nós nos decepcionamos e não temos um refúgio, só resta a desesperança? Só a falta de sentido? Não! Há um caminho. Este caminho é Jesus Cristo. Ó misericordioso Senhor Jesus, só em Ti podemos encontrar o tão esperado refúgio. Refúgio em Ti, Deus de Deus, Luz de Luz, Segunda Pessoa da Trindade, Deus Homem, Sumo Sacerdote, Rei, Senhor, Todo-Poderoso, Salvador. Só em Ti, meu irmão maior e que me chama de amigo, refúgio em Teu nascimento, refúgio em Teus ensinos, na Tua morte, na ressurreição. Refúgio em Tua Palavra, em Teus sacramentos, em Teu corpo que é a igreja, e principalmente no Senhor, que é a cabeça e direciona toda a nossa vida. Refúgio no Espírito Santo, enviado pelo Pai e o Filho, que nos conforta e ensina, quando depositamos a nossa confiança em Cristo, nosso verdadeiro refúgio. Refúgio no amor eletivo e fiel do Pai, que não será revogado, que nos escolheu no amado, antes da fundação do mundo. Refúgio neste grandioso Deus trino, que nos criou, nos elegeu, nos chamou, nos santifica, e nos levará para o lar. Há o lar. O lar é onde o nosso Senhor estiver. E quando vivemos neste refúgio, aqui e agora, todas as outras relações já acham o seu correto lugar. Todos os nossos sentimentos ficam adequados a qualquer situação, as circunstâncias não importam quando nós estamos refugiados em Cristo, em Deus. Todas as coisas boas desta limitada vida tomam o seu lugar correto, que não é o lugar de ídolo, mas o lugar de ser usados para a glória do Senhor. O sentido da vida está em Cristo. Minha oração, se você ainda não é um crente, é que o encontre-se. Minha oração, se você o é, é que cresça no caminho que é Jesus. Deus te abençoe. Amém.